Run, run, odiosa Nós é a guerra reta porque a meta é recuar jamais Não sai da área de conforto quem tá rodeando E nunca ache que seu sonho é querer demais Lembra do corre que é feito no cotidiano Todo progresso pra família é a melhor razão Esse mundão é grande e não é uma bola de Gucci Esse é efeito especial, vejo os robozão Pode avisar que é real e não é Hollywood Que o número da sorte seja 660 No nosso tempo de pivete nós pintava 7 E esse whisky já tem mais de 25 anos A numerologia diz, essa noite promete Quando eu não conseguia rir eu me peguei rimando No pulso o G-Shock é melhor que uma Gillette Quer azedar não é limão, eu tô eliminando Ganhando a cena pela lente do meu Juliette Acelerou é bololo e tchau Passando marcha acelera e brau O equilíbrio pra chamar no grau Na nossa vida é fundamental Acelerou é bololo e tchau Passando marcha acelera e brau O equilíbrio pra chamar no grau Rolar na quebrada é fundamental Acelerou é bololo e tchau Acelerou é bololo e tchau O equilíbrio pra chamar no grau